Música Brunoso, a equipe do DF Alerta agora acompanha uma operação integrada entre a Polícia Civil do Estado de Goiás, a DEAN de Formosa, com a Polícia Civil do Distrito Federal, que resultou na captura de um indivíduo de 27 anos, autor de um crime de estupro de vulnerável. O elemento aproveitou que uma jovem estava bêbada, arrastou ela para dentro do carro, levou a um matagal e consumou o estupro. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunoso, o crime teria ocorrido na madrugada do dia 5 de junho. A vítima estava em uma boate no centro de Formosa juntamente com o namorado. Os dois tiveram uma discussão séria. O rapaz decidiu ir embora e ela permaneceu no local. Depois de um certo tempo, ela começou a beber bastante. Já estava desnorteada quando decidiu ir para casa. Só que ela não ligou para ninguém, não pediu ajuda. Ela decidiu caminhar, ir a pé até a residência dela. Nesse trajeto, ela acabou encontrando o autor do crime. O indivíduo, depois identificado como Joelson Rodrigues dos Santos, de 27 anos. Ele acabou seguindo ela e a todo tempo tentava investidas para que ela entrasse no carro. Como ela negou e continuou caminhando, ele então decidiu cometer o crime de estupro, levá-la à força. As imagens das câmeras de segurança escolhidas nas investigações mostram, inclusive, o momento em que isso aconteceu. Joelson para o carro, desce e arrasta a vítima. Nesse momento, ela começou a gritar, a pedir socorro para os vizinhos, para quem estivesse ali. O bandido, inclusive, virou para ela e falou que não adiantava ela gritar, que ninguém ia ouvir, ninguém ia dar socorro para ela. Ele arrastou ela até o carro e levou até o Matagal, onde cometeu o crime de estupro. Após o crime de estupro, a jovem juntou todas as forças que tinha e, no momento de descuida que ele saiu de cima dela, ela conseguiu correr até a BR-020. Na BR, ela começou a pedir socorro. Dois bombeiros militares do Distrito Federal estavam passando na hora, viram a situação e socorreram a jovem. Primeiro, a delegacia, depois ela foi levada ao hospital, retornou à delegacia, onde prestou o depoimento e contou os momentos de terror que passou na mão do Joelson. Com todos os detalhes que ela passou para a polícia, deu início às investigações, que culminou na localização e na prisão do elemento no Distrito Federal. Joelson Rodrigues, de 27 anos, já tem passagens por estupro no Tocantins e roubo no Distrito Federal. Inclusive, a imagem dele foi divulgada para que novas vítimas ou testemunhas do caso se sintam mais confortáveis com ele preso preventivamente. Joelson, se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, a colocou de forma agressiva em seu veículo, levando-o para as margens da BR-020 e lá manteve relações sexuais de forma não consentida. A polícia conseguiu identificar o veículo, o trajeto e a identidade do suposto estuprador, que já possui passagens pelo crime de estupro em Tocantins e pelo crime de roubo no Distrito Federal. Agora, com esse elemento preso, a polícia tenta colher mais informações de outros possíveis crimes que ele tenha cometido. DEF Alerta, jornalismo que sempre maceta.